Opa, tudo bom galera? É Nebicuda aqui pra dar uma dica sobre Dia dos Patins Tem várias datas aí pelo país Mas eu vou explicar Uma coisa que tem aqui em Fortaleza Que não foi pra frente por vários motivos É o seguinte, em Fortaleza tem Um dia municipal do Patins Que foi uma reivindicação Feita por mim Por vereador Antônio Henrique Que atendeu E determinou essa data A data eu vou até virar O rosto aqui pra olhar ali no computador É 16 de maio 16 de maio é o dia municipal Do Patins, é uma data Que deve ser comemorada Pelos patinadores E a galera nova Que tem mais disposição Digamos isso Ir atrás dos políticos Ir atrás dessa secretaria De esportes Pra tentar fazer alguma coisa Nessa data comemorar Então se reunir ali na Beira Mar Em qualquer canto Fazer uma zoada Porque durante os 10 anos Que eu fui presidente da federação Nós tentamos muitas coisas Mas nunca tivemos um apoio mesmo Legal né Em época de campanha Aparece todo mundo I love patins Eu sou de esportesista Mas a história a gente sabe Como é que fica Mas o vídeo aqui Não é pra falar mal dos políticos não Que a gente não precisa falar mal deles não Tem gente boa no meio Eu sei É sobre essa questão Que existe Data Oficial Municipal Dia dos Patins Aqui em Fortaleza Só pra vocês ficarem ligados Vamos comemorar esse ano Dia 16 de maio Vamos planejar alguma coisa Música 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 Música